Sou peão de boiadeiro, procurando paz O caminho das estrelas eu deixei pra trás Vou seguindo nesse mundo, nesta solidão Eu e o meu cavalo estrada de chão Vou pensando nela, triste ilusão Quero ser o seu amigo, ser o seu abrigo Tudo que lhe falta, ser o seu peão Quero estar sempre ao seu lado, ter o seu perfume Ser o seu amado e não sentir ciúme Sou peão de boiadeiro, amando demais Eu que não acreditava um dia ser capaz E se esse amor existe, pode confessar Não me deixe triste, basta um olhar Para que eu sinta que o amor nasceu Quero ser o seu amigo, ser o seu abrigo Digo tudo que lhe falta, ser o seu peão Quero estar sempre ao seu lado, ter o seu perfume E ser o seu amado e não sentir ciúme Sou peão de boiadeiro, amando demais Sou peão de boiadeiro, amando demais Você me conhece, eu já fui boiadeiro Conheço essas trilhas, quilômetro, milhas Que vem e que vão pelo alto sertão Que agora se chama, não há de sertão Mas de terra vendida, civilização Ventos que arrombam janelas e arrancam porteiras Espora de prata, arriscando as fronteiras Selene é o cavalo, matula no fardo Andando ligeiro, um abraço apertado E um suspiro dobrado, não tem mais sertão Os caminhos mudam com o tempo Só o tempo muda um coração Segue seu destino boiadeiro Que a boiada foi no caminhão A fogueira à noite, redes no galpão O paieiro, a moda, o mate, a prosa Saga, sino, caos e onça Tem mais não Oh, peão Tempos e vidas cumpridas Espor, poeira, estrada Histórias contidas nas encruzilhadas E luzes perdidas no meio do mundo Mundão cabe ludo Onde tudo é floresta E campina silvestre Mundão cabe a mim Sabe, pra um bom viajante Nada é distante Do bom companheiro Não conta o dinheiro Existe uma vida Uma vida vivida Sentida e sofrida De vez por inteiro Que esse é o preço Pra eu ser brasileiro Os caminhos mudam com o tempo Só o tempo muda um coração Segue seu destino boiadeiro E a boiada foi no caminhão A fogueira à noite Em redes no galpão O paieiro, a moda, o mate, a prosa Saga, sino, caos e onça Bem, mas não O paieiro Nossa viagem não é ligeira Ninguém tem pressa de chegar A nossa estrada é boiadeira Não interessa onde vai dar Onde a comitiva esperança chega já Começa a fervança através do rio verde Que é pulando e aí vai a nós Vai descer do rio